Não há na Terra um lugar como esse. Aqui, o assombroso é banal. Peixes saltam da água para pegar sua presa. Felinos nadam. É o reino da beleza e da brutalidade. Onde a adaptação é crucial para a sobrevivência. Esta é a Amazônia Selvagem. Estamos na Bacia Amazônica, um dos maiores habitats naturais do mundo. Aqui se encontra um décimo de todas as espécies vegetais e animais do mundo. A maior floresta tropical do mundo é irrigada pelo mais potente dos rios, o Amazonas. São seis mil quilômetros de comprimento. Essa região misteriosa finalmente revela alguns de seus segredos. Nos últimos dez anos, uma nova espécie é descoberta em média a cada três dias. Mas a Amazônia está mudando depressa, ameaçando os animais e as plantas que se desenvolveram aqui durante milhões de anos. Precisamos conhecer melhor esse local notável antes que seja tarde demais. Um dos animais mais esquivos e misteriosos, a onça-pintada, é também o maior felídeo das Américas. Um macho como este chega a ter dois metros de comprimento e a pesar 160 quilos. O outro nome pelo qual é conhecido, jaguar, deriva da língua dos índios e significa aquele que mata num único pulo. E a onça-pintada faz jus a esse nome. Geralmente mata com uma única mordida atrás da cabeça. Suas mandíbulas fortes e seus caninos com três centímetros de comprimento perfuram facilmente o crânio da vítima. Ao contrário de muitos felinos que evitam a água, a onça é bem adaptada ao nado. Ela atravessa o labirinto intrincado dos cursos de água da Amazônia para chegar aos seus locais de caça preferidos. Mas até a onça-pintada tem que tomar cuidado nessas águas lamacentas. Aqui existem cobras gigantescas, como as de boias. Elas estão à espreita e matam onças. Uma vez em terra firme, elas imediatamente começam a caçar. A onça-pintada tem uma visão penetrante e uma audição aguçada. Mas seus movimentos furtivos também são outra arma importante. É uma inimiga temível para os animais que compartilham seu habitat. E aí Música Mas nenhuma onça pintada consegue tudo o que quer. Ela pode ser uma grande predadora, mas isso não facilita sua vida. As pintas das onças são únicas, uma camuflagem ideal na selva densa. Mas fizeram desses felinos grandes uma presa ideal para o comércio de peles. Música Na década de 1960, mais de 15 mil onças eram mortas a cada ano por causa de sua pele. Música Esse comércio agora está proibido, mas a onça pintada ainda está ameaçada. Música Essas florestas são seu último refúgio. Música A bacia do rio Amazonas domina o norte da América do Sul. Música E suas florestas constituem realmente os pulmões do planeta. Música Mas agora, depois de milhões de anos de adaptação, a vida selvagem da Amazônia está ameaçada pela mudança da floresta ao seu redor. Música Como o maior predador terrestre aqui, a onça pintada precisa de 300 quilômetros quadrados de floresta para se desenvolver. Música Os cientistas fazem o possível para obter uma estimativa melhor da população das onças pintadas, para saber como elas estão vivendo. Se puderem determinar o que está acontecendo com esse grande predador, vão entender melhor a rede interdependente da vida na floresta. Se as onças estiverem se desenvolvendo bem, deve haver muitas presas, o que seria um sinal de que o habitat também é saudável. Mas, primeiro, os cientistas têm que prender um animal. Eles acham que ainda há algumas onças pintadas nessa parte da floresta, mas em quatro anos só capturaram três. Ou os felinos estão cautelosos demais para se deixarem pegar, ou a população aqui está perigosamente baixa. Eles preparam as armadilhas e agora têm que esperar. As estações mudam até numa floresta tropical. Em dezembro, formam-se as nuvens pesadas, anunciando o início das chuvas fortes. É a última chance para um grupo de aves de atrair a atenção de uma fêmea antes das chuvas. O colorido irapuru-laranja age como um semáforo, sinalizando para qualquer fêmea de passagem que ela deve parar e examiná-lo. Cabe à fêmea decidir quem tem a plumagem mais bonita e os movimentos mais suaves. Só os machos melhores e mais coloridos terão uma chance de acasalar. Para esse jovem, o irapuru de garganta branca, a cor é menos importante do que a dança. E ele tem o cuidado de manter sua arena em perfeita ordem. Ele perde pontos se houver alguma folha caída. A folha tem que ser arrumada rapidamente e com estilo. Apesar de tudo, ele não consegue impressionar a fêmea. E pode não ter outra chance nessa estação. Não há tempo a perder. No final de dezembro, as chuvas chegam com toda a força. Algumas áreas vão receber 3 metros de chuva em alguns meses. Os animais que vivem aqui vão se afogar se não se adaptarem. O bejelo dos Andes e a chuva da mata tropical lançam mais de 200 bilhões de toneladas métricas nos vales. Nem o rio Amazonas, o maior reservatório de água doce do planeta, pode conter tanta água. Todos os anos, ele inunda suas margens, aumentando sua largura mais de 5 vezes. E alagando uma área com o tamanho do Reino Unido. O dia nasce num mundo transformado. As árvores evoluíram de modo a enfrentar essa inundação anual. Elas sobrevivem, mesmo dentro de 8 metros de água. A floresta chega a ficar inundada durante 7 meses. É um transtorno para os animais que vivem no solo da floresta e que tem que ir embora. O tatu de 15 quilos vive em terra seca e geralmente só se desloca à noite. Forçada a sair de sua cova inundada, essa fêmea é nada desesperadamente para se salvar. Ela corre um sério perigo. Predadores como o jacaré-assu cruzam os cursos d'água e ela pode afundar com o peso de sua carcaça. Se for preciso, ela consegue prender a respiração por alguns minutos e até andar no leito do rio. Para atravessar esse canal largo, ela engole ar e infla seu estômago, criando um salva-vidas temporário. Mas nadar tanto é exaustivo e rondam predadores famintos. As inundações tiraram esta fêmea de sua cova, levando-a para o rio, onde ela tem que nadar para salvar a sua vida. Dessa vez, ela teve sorte. Abaixo da superfície, a floresta alagada forma uma paisagem surreal. Alguma coisa nada entre os galhos onde as aves antes voavam. É um peixe-boi procurando alimento e abrigo. O peixe-boi da Amazônia é o menor de sua espécie. E é o único do mundo que vive exclusivamente na água doce. Um metabolismo incrivelmente lento permite que ele fique 20 minutos embaixo d'água até precisar voltar à tona para respirar. Esta fêmea migrou do rio para a floresta alagada. Gramíneas flutuantes e água-pés visejam nessa época e ela devora vegetação nova. Ela chega a comer até 15% de seu peso por dia. Muita vegetação ajuda a fêmea de peixe-boi a produzir bastante leite para o filhote. Esse filhote ainda vai levar quase um ano para desmamar inteiramente. Os peixes-bois jovens podem ficar mais de um ano com a mãe, abrigando-se à sua sombra e aprendendo a sobreviver. Mesmo nesse ambiente luxuriante, a competição por alimento pode ser feroz. Os sobreviventes desenvolveram maneiras de achar comida onde seus rivais falharam. Um peixe encontrou uma solução incrível. É o aruanã prateado, que os habitantes locais chamam de macaco d'água. Ele pesca tanto dentro como fora da água. Ele fica junto das árvores na água rasa, perto da superfície, espreitando e vigiando a movimentação. Quando localiza o alvo, o aruanã sai da água e salta no ar. Ele chega a pular mais de dois metros acima da superfície e obtém uma vantagem crucial na corrida pelo alimento. O aruanã sai da superfície e o aruan sai da superfície. Essas águas fervilham de peixes, atraindo muitos predadores. A Amazônia é o último bastião para as areranhas gigantes, uma espécie ameaçada que chega a atingir quase dois metros de comprimento. Elas vivem e caçam em grupos grandes. Esse grupo de dez animais é uma família extensa, encabeçada pela mãe e pelo pai. O bando é bem-vindo para os índios caiapós, que vivem rio abaixo. Assim como os peixes que comem, as areranhas gigantes só se desenvolvem em rios limpos e saudáveis. Sua sobrevivência está sendo ameaçada à medida que o maior rio do planeta se torna mais poluído. Os seres humanos e as areranhas partilham esse trecho do rio com um peixe pequeno de má reputação, a piranha vermelha. A piranha tem uma boca cheia de dentes afiados como navalhas. E quando se juntam na fúria para se alimentar, elas chegam a dilacerar uma vítima em segundos. Um peixe ferido, descartado pelas areranhas, torna-se uma vítima conveniente. O som e a movimentação atraem a atenção delas, mas a verdadeira isca é o sangue. Os caiapós sabem que é seguro para eles nadar aqui. Apesar do que se diz, as piranhas não se interessam muito por seres humanos. Vivendo no coração da selva amazônica, os caiapós já constituíram uma nação poderosa. Hoje, esses índios são alguns dos poucos milhares que restaram, vivendo em assentamentos ao longo do rio. Eles se consideram parte da floresta, como os animais com quem convivem. Eles dependem da generosidade do rio e da floresta, mas têm o cuidado de pegar só aquilo de que precisam. Nessa estação, os rios alagados constituem o único caminho para se penetrar na selva densa. Hoje, dois anciões da aldeia estão caçando um animal que apreciam muito, e eles o encontraram. É o tatu de 15 quilos. Eles acreditam que as plantas e os animais da floresta têm uma energia universal em comum, que deve ser mantida em equilíbrio. Por isso, respeitam todos os habitantes da floresta e são gratos por suas dádivas. Assim, enquanto voltam para casa com sua presa, os anciões cantam para o espírito do tatu. Eles agradecem por ajudar a tribo a sobreviver pelo menos mais um dia. A beleza e a fartura da Amazônia muitas vezes mascaram perigos ocultos e também segredos tenebrosos. As plantas têm espinhos e podem ser venenosas, como muitos animais. Essas florestas não são o Jardim do Éden, mas um campo de batalha pela sobrevivência. E seus habitantes têm que se adaptar a seus perigos. Os desenhos coloridos dos sapos venenosos só significam uma coisa. Não se aproximem. Substâncias químicas tornam sua pele amarga e de gosto desagradável. Isso pode explicar por que a fêmea se arrisca a pôr apenas alguns ovos numa folha muito exposta. Com o tempo, os ovos se tornam girinos e começam a se mexer. Isso faz com que os filhotes fiquem ainda mais vulneráveis. A movimentação alerta os predadores. Por isso, seu pai monta a guarda durante as primeiras semanas de vida dos sapinhos. Os predadores aprenderam que a cor e os desenhos do sapo significam uma refeição desagradável. Os girinos também podem ter um gosto ruim, mas não por enquanto. A sobrevivência dos filhotes depende agora da proteção do pai e de uma última tarefa que vai ajudar a garantir o futuro da prole. Ele vai conduzi-los numa jornada arriscada e perigosa até um lugar mais alto e seguro. Primeiro, os filhotes têm que subir no seu dorso. Uma película fina de muco os manterá no lugar enquanto fazem essa viagem. Um, dois, três, três, quatro, 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 quatro. Poças de água da chuva formadas nas bromélias proporcionam um esconderijo seguro para os gerinos em desenvolvimento. Este será o último presente do pai para seus filhotes. Só agora ele finalmente os deixará. As poças garantem um refúgio seguro e a água nutritiva vai alimentar os gerinos durante os três meses seguintes. Os sapinhos então vão adquirir sua própria defesa tóxica e o ciclo vai recomeçar. A estufa da biodiversidade revela lentamente seus segredos. Durante uma década, os cientistas descobriram mais de 1.200 animais e plantas novas. E essas espécies estão aprendendo agora como depender umas das outras para sobreviver. É uma rede frágil de relacionamentos interligados. Durante as chuvas pesadas, muitas árvores da floresta tropical florescem. Seu néctar rico atrai abelhas e outros insetos. E atrai também a atenção de um grupo extraordinário de passarinhos. Os beija-flores só são encontrados nas Américas. Seus bicos e suas línguas são adaptados especialmente para penetrar nas flores e extrair o néctar doce. As plantas desenvolveram formas de flores adequadas, permitindo que os beija-flores as polinizem enquanto se alimentam. Essas avesinhas chegam a pesar menos de 2 gramas, quase como dois clipes para papel. Mas podem bater as asas até 80 vezes por segundo. E sua capacidade de pairar enquanto se alimentam numa flor não é equiparada de nenhum outro passarinho. Para prover tanta velocidade, algumas aves chegam a visitar 20 flores por minuto. Elas são atraídas por flores vermelhas, laranja e amarelas, porque fornecem o néctar mais doce, que dá mais energia. É durante a estação das chuvas que muitas espécies reproduzem e criam seus filhotes. A fêmea do beija-flor rabo branco de bigodes constrói um ninho frágil com fibras de plantas, teia de aranha e saliva. Para alimentar seus filhotes famintos, ela voa constantemente entre o ninho e as flores, voltando com uma mistura nutritiva de insetos e néctar. Ela fará a mesma coisa para um segundo filhote, assim que ele nascer. Essa alimentação intensa chega a durar 28 dias, até que os filhotes tenham força suficiente para deixar o ninho. Para animais que vivem em tal velocidade, eles necessariamente não morrem jovens. Essa mãe ainda pode procriar por mais quatro anos. Estamos agora em abril. Depois de quase cinco meses, as chuvas pesadas diminuíram. Os dias ensolarados são mais frequentes agora. O palco está montado para um evento extraordinário. Uma das parcerias mais raras na Amazônia. As lagoas alagadas na borda da floresta tropical proporcionam um lar ideal para um gigante que flutua. A Vitória Régia é realmente um colosso. É a segunda maior planta de folha única do mundo. Ela cresce depressa, até 25 centímetros por dia e chega a aguentar 60 quilos. Esse jacaré de dois metros utiliza-se dela para tomar sol. E as folhas formam... Mas não é só o tamanho que torna essa planta notável. É a maneira como ela se reproduz. O indício é a cor diferente das flores. Quando a noite cai, a temperatura interna da flor branca sobe, até 10 graus mais quente que o ar. Isso faz a flor abrir. A flor branca é fêmea e não produz pólen. Mas emite um odor doce e forte, parecido com o do abacaxi. Esse aroma atrai um besourinho com apenas 2 centímetros de comprimento. Ele é um dos polinizadores da Vitória Régia. Ele entra no miolo da flor fêmea, levando o pólen que colheu em flores masculinas. Quando o alvorecer se aproxima, a flor esfria e fecha, prendendo os besourinhos que ainda estiverem dentro. Mas isso não é um problema. Eles estão a salvo do calor e dos perigos. E o que é melhor, passam o dia se banqueteando com o néctar. Enquanto o besourinho come, o pólen cai nas partes reprodutoras da flor. Ali, desencadeia-se uma transformação mágica. A flor branca feminina enrubece e fica rosada. Tornando-se masculina, passa a produzir seu próprio pólen. Quando a noite cai, a flor abre e o besouro, agora levando pólen da flor que se tornou masculina, escapa à procura de outra flor branca perfumada. Acaba a polinização, a flor rosada morre e, como semente, afunda na lagoa. Essa semente, fertilizada, germinará e amadurecerá para repetir a transformação mágica da Vitória Régia no ano seguinte. A Amazônia é um laboratório vivo, onde a natureza faz experiências há milhões de anos. Mas a destruição do habitat está desfazendo o trabalho da natureza e arriscando a sobrevivência de muitas espécies. Conhecer a situação dos maiores predadores é uma boa maneira de avaliar a saúde da floresta. É por isso que os cientistas, há quatro anos, tentam rastrear e estudar as onças pintadas que vivem aqui. Mas até agora só conseguiram capturar três. A pesquisa que fazem não é suficiente. Por isso, adotaram uma solução criativa. Usam uma tecnologia que promete pouco. Um aparelho MP3 e alto-falantes transmitem o rugido da onça pintada na selva. Os cientistas esperam que um felino curioso venha a investigar. É uma tentativa, mas eles estão sem opções e as onças pintadas estão acabando. Muitos animais se desenvolvem bem aqui. E mais de 1.500 espécies de aves. Mas os que têm mais êxito são os insetos. Um único quilômetro quadrado pode conter 30 mil espécies. Mas nenhum é mais prolífero do que as formigas. Elas mudaram muito pouco desde o tempo dos dinossauros. E hoje constituem mais de 30% do peso total dos animais da Amazônia. Elas exploram todas as partes da selva. Estão sob o solo da floresta, no alto das árvores e em todos os lugares entre um e outro. As formigas consomem mais vegetação na Amazônia do que qualquer outro animal. E a embaúba é muito vulnerável ao seu ataque. Ao contrário de muitas árvores na Amazônia, suas folhas não são venenosas. Mas ela também não é indefesa. A embaúba desenvolveu uma estratégia de sobrevivência que acolhe uma formiga. Embora o relacionamento não pareça começar bem. A formiga da embaúba faz um buraco na área macia do galho da árvore. Imediatamente começa a fazer câmaras ocas dentro dele. É um lugar perfeito para criar um exército inteiro de formigas. As operárias cuidam da rainha enquanto ela põe seus ovos preciosos. Os ovos são colocados juntos e vão constituir a próxima geração. Existe também um terceiro parceiro nesse relacionamento. São as coxonilhas. Elas se alimentam com os açúcares encontrados na parte interna da casca das árvores. Quando as formigas manipulam as coxonilhas, um pouco desse açúcar escorre de seus corpos e é comido pelas formigas. Mas por que será que a árvore tolera essas invasoras? Isso se torna claro quando um besourinho faminto se encaminha para as folhas das árvores. A movimentação nos galhos alerta as formigas. As formigas se mobilizam, reagindo imediatamente. Elas localizam seu alvo e atacam. As formigas têm uma mordida feroz e se prendem nas partes moles do tesourinho. Ele logo fica coberto de formigas. Ele luta pela vida contra um exército que está defendendo sua casa. A única saída para o besourinho é uma retirada rápida. As formigas podem desfrutar da hospitalidade da árvore desde que tirem apenas aquilo de que precisam. E a árvore tem sua própria defesa. É uma parceria perfeita para a sobrevivência. O docel das árvores mais altas da floresta tropical pode chegar a 50 metros acima do solo. É tão inacessível que muitas de suas criaturas permanecem um mistério. Quando os cientistas têm uma chance de explorá-las, frequentemente descobrem alguma coisa nova. Só na última década foram descobertos nove primatas novos. A imensa quantidade de habitats no docel pode acomodar uma grande quantidade de primatas. saguís minúsculos do tamanho de um coco convivem com macacos gritadores de oito quilos. Um dos que tem a aparência mais estranha é o wakari vermelho, que tem a cor de um sapo venenoso. Os habitantes locais o chamam de macaco inglês, porque o rosto vermelho parece o de um estrangeiro pálido que tomou muito sol. Na verdade, o rosto vermelho tem uma finalidade importante. Quanto mais forte for a cor, mais saudável é o animal. É um sinal essencial na escolha de um parceiro. Quando as árvores frutificam, os wakaris passam a maior parte do tempo se alimentando na parte superior do docel. Eles usam suas mandíbulas inferiores para quebrar a casca dura de frutas verdes e de nozes, que muitas vezes fazem outros primatas desistirem. Seus rabos curtos são raros entre os macacos da Amazônia. Mas isso não os impede de movimentar-se nas árvores com facilidade. Os membros de uma família se catam para fortalecer os laços e estabelecer a hierarquia social. Essa hierarquia é fundamental para unir o bando. Os machos jovens estabelecem seus relacionamentos por meio de brincadeiras e de imitações de lutas. Às vezes é difícil distinguir umas das outras. Essas brincadeiras têm uma finalidade. Ajudar os jovens a desenvolver a habilidade de que precisarão para sobreviver nas árvores. A estação da seca está se aproximando e o bando precisa aproveitar o restante da inundação. Um descuido fornece um banquete para um tambaqui à espreita na água rasa abaixo. Mas o mundo verde e luxuriante das árvores também oferece perigos. Um macaco de cheiro localiza um gavião real e dá o alarme, alertando todos os que estão por perto. O gavião real gigante está bem adaptado à vida no docel espesso. É muito bem capaz de arrebatar um macaco no galho. Um macho decidido com um filhote para alimentar é uma ameaça especial. E ele voa grandes distâncias para encontrar comida. Seu ninho fica a mais de 3 quilômetros de distância no alto de uma árvore gigantesca. O comaru chega a atingir 50 metros de altura. Os habitantes locais usam sua casca e suas sementes como remédio para curar tudo. De mordida de cobra a dor de ouvido. Uma fêmea do gavião real e o seu filhote ocupam um ninho na segurança de sua copa. Ela é realmente imensa. É a maior ave de rapina das Américas, com uma envergadura de asa que chega a 2 metros. Suas garras são tão grandes quanto as dos ursos pardos. E podem prender uma presa com a metade de seu peso. Apesar de seu tamanho e de sua força, o filhote corre o risco de ser atacado por muitos inimigos. Inclusive, moscas transmissoras de doenças. Assim como nas tribos nativas, parece que a mãe entende um pouco dos benefícios das plantas para a saúde. Ela traz frequentemente galhos finos e ramos verdes para refrescar o ninho. Isso parece manter parasitas e outros insetos longe do filhote querido. Mas há outras ameaças para as quais ela não tem defesa. A madeira valiosa do Kumaru é muito procurada pelos madeireiros. O homem pode não ser o rei dessa selva, mas pode reinar com uma serra de cadeia na mão. A madeira valiosa derogia ropa folga. O homem pode não ser o rei dessa orificador. Tchau, tchau. Quase 20% da floresta amazônica já foram desmatados, ameaçando não só o gavião real, como toda a vida na Terra. A floresta é um grande depósito de carbono. Sua destruição lançaria quantidades enormes de dióxido de carbono na atmosfera. E isso contribui para a mudança climática global. Com o desaparecimento das árvores, cresce a ameaça no planeta. E a vida selvagem na Amazônia corre grande risco. A perda de florestas representa um perigo especial para o gavião real. Esta mãe tenta fazer o seu ninho pela terceira vez. É a terceira árvore que escolhe. As duas árvores anteriores foram cortadas. Um gavião real leva um ano para criar um único filhote. Será que este chegará à idade adulta? Os guardas florestais estão apenas a um quilômetro de distância. A estação muda e agora começa a seca. Os níveis de água estão caindo. Com o recuo da água dos alagamentos, as onças pintadas vão expandir suas caçadas. E isso vai dar aos cientistas melhores oportunidades para localizar e capturar suas presas. Eles querem saber mais sobre o comportamento dos grandes felinos e avaliar a saúde geral nessa parte da Amazônia. Os alto-falantes já estão transmitindo bramitos de onças pintadas. Talvez essa simples tecnologia faça toda a diferença. Eles não terão que esperar muito mais. Agora, capturaram uma onça pintada no vigor de sua juventude. Ela logo estará pronta para procriar. E se o resultado for bom, constituirá um verdadeiro teste da saúde do ambiente. Eles precisam sedá-la rapidamente e com toda a segurança. Essa é a parte mais perigosa do projeto. Tanto para os cientistas, como para o animal. Os anestésicos logo fazem efeito. Agora, eles podem colher todas as informações de que precisam. Coleiras com rádio e rastreadores com GPS vão permitir que os cientistas sigam os movimentos da onça pintada na floresta. Essa pesquisa fornecerá indícios de seu comportamento durante a estação da seca que está para chegar. E ajudará os cientistas a entenderem melhor como ela sobrevive no seu domínio secreto. A compreensão que eles adquirirem vai ajudar a garantir o futuro da própria floresta. A Amazônia é cheia de perguntas que esperam uma resposta. Mistérios a serem esclarecidos. Haverá uma mudança incessante. Com o fim dos alagamentos, a floresta ressurgirá. As aves voltarão para os galhos que abrigavam peixes. Histórias assombrosas sobre adaptação explicam milhões de anos de sobrevivência nessa região. Mas a Amazônia resistirá às mudanças que ocorrem no mundo?